Tem quatro palavras que Deus manda eu dizer pra você Você está preparada pra receber? Tem alguém que pode me ajudar aqui com essa moça? Trega o contrabaixo pra alguém, é muito forte o que Deus está fazendo aqui Aleluia Olha moça O Senhor me deu quatro palavras pra te entregar E o Senhor manda dizer pra você esta noite Que você sabe bem de onde Ele te arrancou O Senhor diz que você é um milagre O Senhor diz que a tua existência A continuação da tua existência É um milagre O Senhor diz que você é um milagre O Senhor me manda te entregar quatro palavras Lançamento, CD, Tamires Anselmo Amém 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 Estás tão alto e sublime Aleluia! Hoje te darão Tem alguém da família dessa mocinha aqui? Tem alguém da família dessa moça? Algum amigo, alguma amiga bem próxima? Tem alguém? Tem alguém? Vem cá O Senhor me mandou dizer quatro palavras pra ela Lançamento, CD, Tamires, Anselmo Quem é Tamires? Eu Quem é Anselmo? Eu Como assim? Sobrenome Adore ao Senhor nessa noite Adore ao Senhor porque há uma história individual pra cada um de nós Amém 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 Amém